Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom larápio no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. Fala comigo, meu moço. Estamos iniciando mais um processo cassineiro na nossa querida, hoje é dia, querida, nossa querida e maravilhosa Betano. Lembrando que a nossa cassinagem sempre acontece na Betano às 19h. Toda a terça e quinta aqui na Twitch para quem está no YouTube. Seja muito bem-vindo, seja convidado aqui para a Twitch para poder cassinar junto com a gente. Lembrando que usando o cupom larápio você ganha um bônus na sua primeira recarga e só use dinheiro que você não precisa que é justamente para não ter problema dentro de casa. Porque a cassinagem não é certeza de lucro. Se der bom, deu bom. Se der ruim, fudeu. Paciência. Mandaram isso aqui? O que é isso aqui? Olha aí, velho. Olha aí, velho. O Joel tá conversando merda aí. Pô, véi. Véi, ô, véi. Bicho, eu fui dormir com essa música na cabeça, véi. Ô, véi. Ô, meu irmão. Cuide que a sala aí para a gente brilhar, vá. Azul. Uh, papai. Azul e 57. Cara, já vou. Tava tudo bem, né? De um anime gay? Eu devia ter expletado, mas... Não, é, mano. Deixa pra lá. Fique tranquilo, Torraga. Contra 10 é complicado, né, velho. O que que te pediram aí, Vitor? Um anime gay? É, eu fui. Quebinho. Qualquer um, você beijando na boca de outro homem, é gay, pô. Não, porra, live passada. A gente saiu de 1700. A gente saiu na quinta-feira passada de 300 para 1700. Fala, Lu, fala, Torraga. Na terça-feira a gente saiu dos 1700 para quase os 4. E aí? Corro no azul. Trabalhador aí. Com aquela jogada fantástica do Sugar Rush, né? Porra, não sei nem falar de quanto que saiu aqui para quanto. Hoje o que apareceu de vagabundo, né? Se quiser liberar um ambiente aí, eu tô aí, mas não tem esse negócio não. Se quiser, calma aí. Mas fica com isso aí, a gente fica aí. Vai, 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 vai. Não, entra aí, calma aí. 3, 2, 1, vai. Boa, entra aí. 5, 7, né? É, 5, 7. É, sério? Foi o que deu para achar aqui, né? É, foi o que deu para achar, que hoje tá todo mundo na jornada. Abaixo. Abaixo. Não lhe passa porra, não. É porque tá chegando o final do mês, a galera quer botar aquele dinheiro para poder pagar as contas. Não entendo. Vamos colocar um saquinho de gila. Calor da porra desse, né? Olha aí, ó. Semana passada, meu amigo Vitor, eu saí de... Beleza, Nery? Pode falar. Mil para 9K. Quem? É, eu tô com... Tô com 9 mil. Como é que você fez isso? Poker. Assaltou o banco. Assalteu o banco. Esse dinheiro eu já teria sacado já, faz muito tempo. Que é da minha casa, né? Sabe como é. Dia de ladrão. É, Vitor, você saberia me informar se tem problema postar aquele desenho que eu fiz do boneco? O quê? Você postar? Não, pô. Você, porque... O meu... A minha página é de família, pô. Aí fica foda. O que é que tu quer que eu poste? A página é de família. A página é de família. É foda, é? É um especial, ele. Vai aparecer aqui o Rodrigo Hilbert na sua publicação. Que porra, é? Entendi. É. É a página é de família. É a pai de família, né? Pronto. Não, pô. É porque eu fiz o desenho de cabuloso aí. As coisas que eu não posto, não. Ah, véi. Eu sou o... Oi, 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 oi. Meu amigo Daniel. Pelo amor de Deus, né, véi? Cara de família. Sua família tá mais desestruturada do que a minha, pô. Cheio de problema. Vai foda, né? Simizio. Eu já cheguei botando aí atrás, viu? Caralho, bolo, véi. Já chegou botando boneco já? Exatamente. O morangão. Todo tá dafilado. Aquele quarto, se fosse pro croupê, só. Calmou. Calmou pra todo mundo aí, cara. Calmou. Não, quer só solicitar tranquilamente. Vixe, eu acho que essa mesa assim, 57, tá meio sem futuro, véi. Tá baixo? É, mas vou pedir de novo aqui. De lá pra cá. É, mas acho que ele não tem. Mas foi você, viu? Porque o Torraga tava meretando. O Torraga, eu não sou o Torraga, né, véi? É verdade. Graça a Deus, né? Graça a Deus, né? Imagina, você ser igual o Mestre Miyagi. Que isso, amigo? Pra falar nisso, o Zanfa tá em outra terra, né, véi? A gente tá aqui. O Zanfa tá lá em Ananideu, né? Deixa ele lá, deixa ele lá. Não fale muito o nome dele, não, que é igual o Besouro Suco, véi. Aparece, né? Ele tinha, véi. O rapaz tinha, ó. Rapaz menino. Não tem nada não, Vitor. A hora é agora, Vitor. O negócio dessa hora é agora, tá? O negócio de hora é agora, tem umas horas que não vem nada. Mulher com três peitos é o que? O Tenchihan feminino ou... Oxi! Botei atrás de você, Vitor. Como é que é o nome daquele Vingador do Futuro, né? Aquele filme do Schwarzenegger, lembra? De lá pra cá, fodeu o nome do filme. Tô pensando em ir pra lá mesmo, o que é a Selly. Olha aqui. Realmente, a hora, a hora, se viesse um quesinho, ia ser agora mesmo, véi. Ia ser um pouco. Menino, agora... Mas tá aí, ó. Mas tá aí, ó. Merendo meio. Já tem o mundo, já. Já tem o merendo e veio, véi. Também. É porque antes a gente tava falando do Zanfa, entendeu? Não. É. Não tem isso, pô. O foda é que você falou dele de novo, véi. Ah, merda. Foi porque eu botei atrás de você. Ele não volta mais, ele não chega agora, né? Esse filho da puta. Compromisso zero com os amigos, esse viado tem. Capaz dele ter acordado agora, que virou a madrugada aí no... Isso é verdade. Toque. Esperando o lançamento lá. O jogo começou o quê? Três horas da manhã? Foi isso? Dois horas da manhã. Mas que o Rabó me buscou, hein? Você está falando de mim, não, né, véi? É, não. De você, sempre, véi. Foda puta. Como aí, véi? Ô, Zanfa, nas duas vezes que falaram o seu nome aqui, uma, o clube pegou 20, agora que você chegou, 21, véi. Você só chega sorte. Vamos evitar desistir, Zanfa? Vamos parar de desistir? Como é que resolveu isso aí? Vocês estão perdendo pra caralho. Eu nem tô aqui. Aí eu chego, vocês estão perdendo também, aí a culpa é minha. Segura a respiração aí três minutos, Zanfa. O bicho é tão ruim que é capaz dele conseguir, viu? Vou lá pro minha dentista, já que eu não sou bem-vindo. Tá cheio de cárie, né? É. Essa mesa não tá... Esse deck aqui não tá favorável, não, véi. O deck tá meio... Tá mesmo, véi. Tá ruim pra caralho. Tá abaixo. Obrigado, Mario. Deixa eu botar meu boneco. Oxe. Caramba. Peraí, porra. Fala, o cara do chat tá falando, Zanfa, dá uma saída só pra ver. Eu acabei de entrar. Então, ele conhece você. Zanfa. Ô, meu... Eu vou testar você. Zanfa, vou testar você. Eu pedi uma carta, Zanfa. Ah, lógico que aí vai dar bom. Cheguei aqui, ui. Hum. É? Pode botar que eu botar 20 reais, não sei. Pra ver, viu? Caralho. 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 Que isso, amigo? Porra, Zanfa. Volte mais vezes, meu amigo. Caralho, é jogo de poker agora, né? Porra. Deixa eu botar meu boneco. É, pediu com 14, achou que era que nem o outro lá, né? Ô, trafiquito. Achou que ele ia videogamar. Olha, a carta dele era essa aí, ó. Era. Chegou o momento na vida, que a vida chegou o momento. Maluco. Cabuloso. O do santo ali. Olha pra ver se o Cropia tá com a carne desfiada presa no dente, é? Ele também era sambando, ele tá... Que porra é essa, cara? É, véi. Confio, ó. Quando chega nesse ponto aí, dá uma tristeza da porra. Tá ruminando com só o caralho. Eu have flush. Professor, eu have flush. Eu have flush. Eu have flush. Tranquilo, Vitor, viu? Olha os amigos. Eu have flush. Tranquilo, Vitor. Tá bom, tá ruim, não. Tá rogando? Progando, né? Hum? Hum, eu ia entrar. Eu também tava com o mouse em cima, véi. Vou ficar com o mouse em cima do GT aqui, ó. Deus é amigo. Vitor, eu vou colocar 25 no C. Pá, Vê. Tá? Não tem ideia e não sei, Vitor. Só pavê, Zanzan? Aí é Jerusalém. Não tem... Ah! Jerusalém, meu amigo. Vitor sabe que se o Zanfa ganhar, vai virar o Willy Wonka na hora, né? Tá ligado, né? Não vem com essa de ramais e não sei o que, não. Nós vamos ganhar aí, viu? Jerusalém. Vai, né? Então já pediu, Zanzan. Eu tô sentindo o Império sem invadir, não vai? Abaixo. Ô, Vitor, olha aí as cartas. Tem dois 10 ali de final. Não precisa de seguro. Não precisa, não. Ah, mano. Nunca precisou. O cara anda no BMW que se quebrar o farol custa 26 mil reais e vai ficar pedindo seguro. Caralho mesmo. Eu vou pedindo. O seu orçamento. Ah, não. O Vitor tá de meme, velho. Só porque eu botei dinheiro e ele começou a humilhar o pobre, velho. Fala, Poliana. É, brilho. Não deu. É, fala Poliana. Que Poliana. Que Poliana, meu irmão. A Poliana você cumprimenta. Eu, você pede e explode com o meu dinheiro. Você vai comer o pirão, Zanzan? Os amigos, Zanzan. É, os amigos. Os amigos pobres não dá. Esse é o problema. Tá precisando visitar o Mindset, amigo. Zanzan, pera aí, velho. Pera aí. Eu vou pedir pro motorista pegar ali um cobertor pra você, viu, meu amigo? É. Isso aí não é falta de açúcar no sangue, não, Zanzan? Às vezes até é. Tá aparecendo. Deixa eu botar meu boneco. O negócio de boneca... Olha aí, Zanzan. Aí, ó. Tá vendo aí? É, Vitor. Ele ia explodir. Ia não. Ia. Ia não, ia não. Caralho, mano. O cara é mais rápido que eu, mano. Eu troquei o mouse de lugar e... Véi, ia não. Ô, Zanzan, pá. Não. Você vai jogar sério, você vai ficar nesses memes aí? Não, não. Fica tranquilo que vai dar bom. Sabe eu? Troquei de lugar também, entrou o outro no meu... O cara entrou no meu lugar, o outro saiu. Eu falei, é agora. O cara entrou no meu lugar, porra. Cara, pingou o ouro esse mês. Pinguei. Tive que pingar, pavé. O do Santa não jogou? Tive que pingar, véi. Tive que ver aqui como é que tava. Hum. Boa. Papi. A gente fica aqui. Vamos, mano. De tranquilo. Eu não posso. Não. Vamos ficar bem. Aousa mega. Se você fizer esse dinheiro aí, eu ganho cinco rodadas no dentista. Willy Wonka. É. E aí, Zanzan? Como é que tava o Ark 2, né, véi? Cara, ontem a live, né? Não vou nem falar de um jogo, não. A live foi legal pra caramba porque, porra, surgiu todos os velhos, véi. Inimigos e amigos, véi. Eu vi muita gente da comunidade. Foi legal pra caralho por conta disso aí. Só isso aí já valeu. Porque o Ark mesmo vai tomar no cu daquele jogo, véi. Os caras anunciam duas horas da tarde na live do Xbox que vai lançar o jogo, véi. Duas horas da tarde. Aí fala que vai sair, tipo, sete horas da noite. Sete horas da noite passou pra onze. Onze horas da noite passou pra uma hora da manhã. Uma hora da manhã é o jogo que saiu duas e meia. Duas e meia da manhã. E eles nem avisam nada. É tipo você pra entrar aqui pra jogar com a gente, né? Exato. Só que eu não sou uma empresa que vale milhões. Eu sou só um vagabundo que joga o Ark. Que vale milhões. É o nosso amigo, pô. Não vale milhões nenhum. Você fica falando que o Zanfar vale um milhão. Vamos sequestrar ele, pô. Aí, tipo, na hora que lançou o jogo, tava de boa porque tava valendo cem real. Tava amargo ainda, mas era só cem real, né? Aí, talvez, aliás, pena pagar pelo hype ali. Principalmente pra quem vai jogar em oficial. Aquela emoção do começo, ela é singular, véi, no Ark. A emoção no começo de você começar um servidor, farmar, correria, matação, tamação de bicho. Em começo, o servidor é um momento raro. E bom. Por cem real. Hoje o jogo já tá duzento. Já amargou. Porque as melhoras não foram tão significativas assim, não. O boneco e o cenário mudaram muito. Mas os bichos... Tá tudo igual? Tá bem sampling. Bem sampling mesmo, sabe? Bem dingling. Caralho, véi. Os caras são muito ligeiros, véi. Silva é bom, hein? Silva clica rápido, dedinho nervoso, hein? A pau tava clicando até uns cinco minutos, velho. Sebastião não ganhou, véi. E tá pesado, véi. O jogo tá pesado. Pesado até essa vez aqui, véi. Esse Tifal tá foda também, hein? Pesado até esse clubeiro. Ô, Alu. Tá um juntinho? Alu. Prepara aí, Alu. Vai lá, vai lá. Prepara também, amigo. Tá bom. Então prepara, hein? Não. A hora. Sobre a gameplay, ainda não posso nem dizer, porque vai ter muito meta novo. Esse negócio de não ter speed... Caralho, o que tem? Os caras são rápidos, mano. Pelo amor de Deus. Dedinho nervoso. Nem apareceu pra mim aqui. Véi, ô, Vitor, vai dar aqui pra mim? Não, véi, tô indo pro dentista. Não, fica tranquilo aqui, Zé. Aqui eu parei. Não dá não. Como? Se eu perder essa, vou botar a mesa. Se foda, não. Não, você só tá se lasqueando aí, véi. Se eu perder essa, vou botar a mesa. Se foda. É, essa mesa aqui tá agressiva. Abaixo. Abaixo. Tá ruim demais, bó. O magrão aí tá... O magrão tá detonando mesmo? Aí, ó. Nunca duvidei, pô. Temos um sonho ali. Faltou fé aí, pô. Faltou fé, pô. Aí, pô. Temos um sonho aqui nesse ambiente se concretizando, que é uma vitória que tá difícil. Agora sou eu e você, meu gostoso. No Flow Gamer, obrigado pelo sub. Seja muito bem-vindo. Agora sou eu e você, meu gostoso. Meu querido escurra, Zan, obrigado pelo seu oitavo beijo. E aí, barba? Banca inicial, 3,900, ô Givas. Mas semana que vem eu vou botar um autoclique aqui, véi, pra pegar uma mesa. É. A última vez que eu vi um cara botar um autoclique... Apostou quanto a última vez? Não conta isso. Olha aí, pico do lado. Olha o ouro. Olha o ouro. Saiu do lado, mano. Pico do ouro, véi. Caralho. 3 saiu do lado pro Renan, hein, mano. Se fosse aquele 3 ali de lado, o menino ia ser 40x, né, véi? O mal do homem é a garância. O mal do homem é a garância. Você tá vendo como é que é? Porra, não sei se eu peço, vai ser se eu fico. Que que é isso? Quem de drop, véi? Que tá rolando. Fica o capitão, pô. E podia ser, porque pode ser uma carta baixa, véi, tá ligado? Aham. Ó, eu vou equipar. Deixa eu ver aqui, Vitor. Deixa eu botar meu boneco aí, vai. Vamos ver, ó. Mas no qual que vai ser. É. É. É que tá faltando o áudio, né, Kirby? O áudio dele. Tá roubando aqui. Esse ajuda? Ajudou. Vamos ver agora. Acho que ajuda. Acho que ajuda, né? Descobri agora, né? É. Ó, onde tá o outro 3 aí, Vitor. Mistério da peste, véi. Filho da puta, rapaz. Mistério do caralho pra arrabar todo mundo no dinheiro. Comei todo mundo, véi. Mano, o cu. Eu entrei. Só a luta mesmo. Que horror. Ah, agora foi, pô. Ô, Vitor, você vai ganhar aí ou como é que é, véi? A culpa não é minha. Eu tenho que perguntar o caralho. Ah, não, 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 não. Deve ser minha que tô jogando, né? Calma aí. Deu ruim aí, Zanzão? Ah, mas que aí, voltei. Isso, Zanzão. Amigo, Zafa, o que é que houve? Zafa, fala pra cá, véi. Do nada o Zafa é bem agressivo pra caralho. Do nada. Do nada. Do nada ele chegou bruto pra caralho. Porra, véi. Isso, maquiação. Pra que isso, Zanzão? Mudou o deck, mudou a sua habilidade, mudou o domingo. Gratuito pra caralho. Pô, Zafa. Tem muita responsabilidade, hein? Eu sei, meu. Maior que teve, né? Maior que teve, né? Eu sei, aqui também. Vai ficar tudo bem, Zanzão, tá bom? E foi sem querer que eu entrei e ouviu o seu... Vai no dentinho. Oi? Vai no dentinho. É, o tropeço foi embora. Agora... Vou botar meu boneco aí, vai. É, e foi embora o tropeço. E a tropeço foi embora. Ela chegou... Caralho, o tamanho. Ué. O mano tá meio chateado. Então, Copernácio, tá... Começamos agora. Tamo vendo ainda a mesa, né? É? Tamo vendo o sentimento, né? Esse cara tem casa de gente boa, véi. Aqueles caras do cara, tirando a casa do cara. O cara oferece... Quer comer, véi? Não, eu quero não. Mas tá com muita fome. Fichar um refrigerante aí, né? Não, não, tá assistindo. Não, beleza. Tá, chá. Aceita um pratinho? Mas ele é muito educado. Então bota um prato de comida aí. A educação dele vai só até a segunda casa, véi. Hum, tá. Merendou do ladinho aí, Vitor. Aí, Vitor. Merendou. Puta que pariu. É, eu e o Alu tomamos no coio. Podia ter me dado uma dama, né? Calma que piora. Fica tranquilo. Obrigado, Kevin. Não, tamo aqui. Obrigado. Só os amigos. Um amigo ali já foi, já foi de... É, é. Um já foi. Falei, Vitor. Aí, Vitor. Já foi de arrasta. Tem que jogar com o Zé Ducado. Eu vou ficar com esses 16 aqui. Tem que montar o boneco. Né? Já veio um 6 ali. Tem muito o que fazer aqui, não. Ah, eu vou... Vou ver o que o amigo vai fazer aí, véi. O Renan dormiu, né? Tá dormindo. Ah, eu vou pedir aqui, viu? Só o Zé Ducado responde. Vou pedir aqui, vem um 6 ali. Tamo na esperança aí de vir um 8, né? Às vezes é bom. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aí, porra. Olha aí, ó. Ô, Vitor! Oi! Segura aí. Isso aí, viu? Ei, ei, ei. Segura aí. O mestre dos magos. O mestre dos magos só aparece. Ô, vamos botar esse dinheiro aí, viu, Vitor? Vamos ganhar dinheiro. Vamos botar 25 no Torraga pra ver. Sopa. Quero ver como é que tá. Pronto. E foi aí que tudo começou. Não tá teu não, Gabriel, ó. Vamos ver como é que tá aqui a rodoviária. Foi aí que a... Não, foi aí o quê? Oi? Hã? O quê? O quê? Ninguém falou nada? Ah, velho. Tá foda, pô. Os caras lá só pegando o cartasso, velho. Tô botando boneco, pô. Rapaz, velho. Tem uns malucos aí que só rola, velho. Fico puto com essa galera. Tem que fazer que eu vou ficar. Ah, tem um 4 ou um 6 aí me esperando. Vai, não. Ô, Vitor, que eu ia falar, não, mas eu queria esse as, viu? Ô, ia ser bonemania, velho. Não, mas aí era gameplay. É. Mas se tu pediu, pode duplar um 10. Você ainda se esquece que o aluno na mesa chama Aludublio. É, ele não conhece. Ele não conhece, olha lá. Ele não conhece o Aludublio. Ele não conhece o Aludublio ainda. Por isso que não pode botar dinheiro no Torraga, velho. É isso que a gente ganha. Mas o cara ganhou da mesa, meu amigo. É tipo investir, sabe? Em Avestruz Master. Você já investiu? Você já investiu? É, foi muito específico. Não, mas eu investi no Torraga. O último investimento que teve aquele negócio de Avestruz virou um hotel, velho. Porque deu merda. Mas o trouxa é quem investe, né? Sabendo igual o cara que compra terreno no céu. Ou o cara que comprou... Mas comprar terreno no céu, você só descobre quando é tarde demais. Se deu certo ou não. Isso foi muito específico, viu, Torraga? Terreno no céu aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vou pegar. Tá bom. Eu queria era uma rainha, né? Mas tá bom. Eu vou dupliar. Ele tá bom demais. Exatamente. Mal do óbvio. Manda já no seu whisper, viado. Eu vou dupliar. Domingos, vai tacar a festa aí, ó. Quando que ele não tá, né? Essa é a parada, né? Aí... É o merendo, é o merendo? Ele tá lá. Será? Meridando. Olha aí, Zão. 22x, pô. Ó, nice. Nem fudendo. Nem fudendo. Só pra ver se muda as cartas, velho. É, você não falou que é seu amigo? Que chega de mansinho na cara. É, mas começou a encodar. A pessoa passar tempo demais na cara dos outros. Pediu licença. Então bota o ouro aí, Vitor, vai. E arregaçou sua geladeira. Filha da puta esse cara. E arregaçou sua geladeira. E arregaçou sua geladeira. E arregaçou sua geladeira. E arregaçou sua geladeira. E arregaçou sua geladeira.